E nos estúdios da Pop Rock a gente recebe com a honra a visita do skatist amador de 24 anos, 10 dedicados somente ao skate e atualmente está morando aqui na capital e se destaca não só pelo nível de skate, mas também pelas suas atividades paralelas como a graduação na administração e seu projeto independente de vídeo de skate. Boa noite, Thiago Pingo! Boa noite, Grazi, boa noite pessoal aí que está ouvindo também o programa e muito obrigado pela oportunidade de estar aí conversando, trocando uma ideia e parabéns! Obrigada, obrigada! Primeiro eu quero saber assim, o que te motivou a largar a família, a tua cidade para vir morar aqui em Porto Alegre? Quanto tempo tu está aqui? Faz agora mais ou menos uns 6 anos já que eu estou aí, mas na verdade eu morava aqui também quando eu era criança, mas ainda não andava de skate. Daí depois eu acabei mudando para o Capra Camacuã e lá eu comecei a andar e aí já tivemos... Como é que é a cena de Capra Camacuã? Agora está um pouco, na verdade, apagada porque na época que eu andava lá tinha uma pista de skate, tinha uns obstáculos e a gente também se dedicava bastante, construía vários lugares para a gente poder andar, só que depois acabou ficando apagado porque foi excluído o local que todo mundo andava, vai rolar agora uma pista pública também. Agora espero que a cena melhore lá para mim poder ir lá, visitar meus pais, passar 20 semanas e andar de skate. E faz um tempo que tu está com um projeto paralelo independente, que é um vídeo de skate chamado AMI, de quem é que faz parte? Na verdade é um projeto meu e do Douglas Gabriel, o Molocop. A gente estava sentindo falta de sempre que a gente ia nas sessões, andar de skate, fotografar para as revistas na rua, de ter as imagens disso tudo. Às vezes a gente só tinha foto, ouvia foto na revista e lembrava do amigo se voltando à manobra e não tinha imagem. Aí começou nesse processo de a gente, ah, vamos filmar todas as sessões que a gente está fazendo, a gente vai ter um material legal no final de tudo. E nem tinha ideia ainda de fazer um vídeo, mas começou a render. Sem compromisso. É, sem compromisso, foi acontecendo natural. E aí foi rendendo, rendendo e acabamos fazendo promo, que está lá no YouTube, se quem quiser acessar também a página do ano é youtube.com.br amivideoskate. E logo menos vamos lançar esse ano aí, já viajamos bastante, já lá para vários lugares, foi nos quatro países. Como é que foi andar nos melhores picos, como Barcelona e Praga? Foi, na verdade, foi... não conseguia parar de andar de skate, né? Desde o primeiro dia que a gente chegou lá, a gente andava todos os dias, o dia inteiro. Foi tipo um sonho. É, na verdade a gente chegou lá e a gente estava muito focado, assim, a gente pensava, nossa, a gente tem que filmar muito, fotografar o máximo que puder. E a gente tem dois meses e meio para ficar aqui, a gente tem que voltar com um material legal para o Brasil para fazer vale a pena. Daí, é isso aí, esse ano espero que a gente vá de novo, porque rendeu bastante trabalho lá e foi legal para caramba conhecer. E o que te marcou mais nessa viagem? Acho que a primeira semana que a gente chegou em Praga, foi uma semana bem legal, a gente andou de skate todos os dias, pode aquecer para correr o Mundial lá no Michigan Cup. O mais estável foi encontrar vários brasileiros lá também que a gente não esperava. Chegamos lá e encontramos vários, assim, amigos. Daí a gente, nossa, o Brasil dominou, dominou aqui. Daí cheguei em Barcelona, era a mesma cena, um monte de brasileiros, assim, vários amigos, daí a gente todo dia andando de skate, todo mundo junto. Está contando os detalhes sobre a sua viagem na Europa, que foi no ano passado? Foi, foi em junho e a gente retornou em agosto. E dessa trip, as filmagens e fotos renderam uma reportagem, uma entrevista especial na revista, na edição 34 da revista Vista. Como é que foi, assim, o retorno da galera? Foi legal pra caramba, depois que saiu a matéria, assim, todo mundo vinha falar no Facebook, ou comentar alguma coisa, assim, pra mim, pô, legal pra caramba, entrevista de nível e tal, gostei muito. Quem fez as imagens e as fotos foram cabeça, né? Foi o Rodrigo Cabeça, que vive em CITES, uma cidade, é o lado de Barcelona. Um gaúcho que vive na Europa. Isso mesmo, ele é de esteio, ele mora lá já há alguns anos, e aí a gente estava saindo na sessão todo dia pra filmar e ele já fotografava. E aí, quando a gente retornou pra cá, vi que tinha um material legal e já acabou fazendo a entrevista. Tudo aconteceu natural, não foi nada planejado, assim. Me conta aí, ó, além do teu trabalho, que é andar de skate, tu filma, tu edita e tu conseguiu nesse tempo aí encaixar uma faculdade? Como é que tu conciliou a tua vida acadêmica com o carrinho? Na verdade, foi um pouco difícil, assim, várias vezes. Porque várias vezes eu ia viajar e acabava perdendo umas provas, assim, uns trabalhos, mas eu sempre me dedicava pra conseguir fazer, fazer depois. Inclusive, até logo, tipo, próximo da minha formatura, eu tinha trabalho de conclusão, fui o último a apresentar todos esses obstáculos. Foi bem o trabalho de conclusão? Mas a faculdade de administração, né? É, isso aí. E tu acha que tu pode usar esse conhecimento, até essa tua ideia de monografia, botar na prática, pro mercado de skate? Com certeza, com certeza, até penso isso. É que cada dia que eu vou andar em vários lugares, eu vejo muita gente nova andando de skate. O skate tá ganhando uma dimensão... É horrível, né? Uma galera que se puxa muito. Isso, é. O skate tem ganhando uma dimensão que, às vezes, eu fico espantado, assim. Chegar muita criança andando, por exemplo, é o futuro do nosso forte, né? Tem que dar continuidade, né, Bingo? Certo, tem que dar essa continuidade. Daí é bom que a gente que agora anda de skate tenha informação, a gente tem que mostrar o nosso conhecimento, mostrar o que a gente sabe fazer. Porque, na verdade, só de conviver andando de skate, todos os dias a gente aprende um monte de lições, assim, do dia a dia que a gente leva pra vida. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no skate, amizade, tudo. Fora o trabalho, que é as fotos, as coisas, mas acho que a amizade prevalece sempre. Com certeza. Bom, mas eu quero agradecer, ó, muito a tua presença aqui, desejar 2011 repleto de skate, ó. E muitos trabalhos, muitos trabalhos. Muitos trabalhos, continuar tocando ficha, só trabalhar, só o que a gente tem pensado. Quer mandar um salve pros teus patrocinadores? Queria mandar um salve também pro meu pai e pra minha mãe, que deve estar me ouvindo, pros meus amigos aí, pro pessoal aí que tá curtindo. Muito obrigado por ter acompanhado o programa da Grazi aí hoje. E agradecer meus patrocinadores aqui, que é a Herba, por todo o suporte, por tudo que eu tenho conseguido fazer. E é isso aí. É nóis. Até mais, até a próxima. Abraço, graças. Até mais, valeu. Tchau. Uuuh, é nóis! Aqui ó, aqui ó. BÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!